oi gente hoje vamos mexer aqui com sabelha tubuna porque olha aqui ó o que acontece aqui apodreceu aqui e aí tá vindo o furídeo e inclusive eu coloquei aqui um potinho com vinagre de maçã tem os três aqui dentro os três furídeos né mas aí eu vou eu vou tá fazendo tirando esse módulo aqui né para ajudar elas aí por conta desse furídeo a gente trouxe a caixa para cá da tubuna e aí 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 Tirar esse módulo aqui. Ó, elas estão saindo pelas laterais aqui. Ih, lá na madrugada. Caramba! Elas fizeram quase um dedo de própolis aqui. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Ah, agora elas vão ficar apavoradas. Tem que fazer isso. Gente do céu. É muito. Foi em desnível. Sei lá. Caramba! Porra! Gente, dá muita diferença aqui. Ah, como é que fala? A mesa de plástico. Pra fazer no local. Mas aqui, vamos ficar pertinho. Aqui, preferiria fazer aqui. Aqui. Mas também, gente, ó. Tem até lesma aqui na entradinha. Aqui, ó. Tá essa... Coisa aqui. Aqui. Difícil, né? Vou ter que descartar isso aqui. Vou fazer o quê? Olha como é que eu tô, ó, gente. Roupa de proteção. Porque esse bichinho aqui, ó. Não dá nada. Olha, eu vou ter que tirar tudo isso aqui. Vou, esse módulo, eu vou jogar fora. Tá? Engraçado, tá bom? Esse aqui, casa. Ai, aqui era um... Um pote, ó. Tá vendo? Um pote de alimentação. Um pote aqui, que é a mesma caixa que eu vou... Elas fecharam, ó. Só se eu troco pelo outro. Já deixei um pronto aqui. Ó. Tá vendo? Deixei um pronto ali. Vou usar essa caixa aqui. O negócio aqui. Vou botar aqui. Que é esse que vai, ó. Ó, gente. Vou tirar isso tudo aqui. Ó, meninas. Desculpa, mas olha. Esse desnivelamento aqui, todo aqui tá bravo, viu? Ó, vocês. Tirar essa cera. Tá bom? Ó. Ó, aqui não tinha nada de pote de mel. Ó, tá vendo como é que tá? Ó. Ó, pôr daqui, ó. Aqui tá muito feio. Pelo amor. Vamos lá. Vamos tirar isso daqui. Tirar fora. Agora, eu vou limpar isso aqui. Pra eu botar... Acho que nem vou precisar. Né? Dar o quê? Cinco metros ali de onde tá a caixa delas. Colocar o definitivo. Então, tranquilo. Se sofre um pouquinho agora, procura usar a caixa. Se dá licença. Pro bem de vocês. Vou... Acho que ela já conhece o meu cheiro. Tanto que eu passo ali nelas. Vou ali. Dou uma olhada. Sem impressão nenhuma. Não faço nada. E agora, achei que elas iam tá bem mais nervosas, mas... É, não posso falar muito, né? Se não, vai ficar muito comprido. Ó, gente. Eu não vou fazer divisão, tá? Porque... Já estourei um potinho de mel ali, tá? E a postura tá bem aqui, ó. Tá subindo aqui. O que é que eu vou fazer? Por exemplo, se eu quisesse pegar todo esse módulo aqui... Eu teria que passar por uma caixa do mesmo tamanho, tá? Eu queria pegar só os discos e fazer uma divisão pra cá. Mas eu não vou fazer agora. Mas eu não vou fazer agora. Eu vou... Colocar o módulo. Tá? Tô limpando aqui esse módulo que eu já tinha ele ali. E... Só vou colocar o frópolis todo o canbelado. O que foi? Ó, agora eu vou botar aqui. Sai, menininha. Pronto. Tá? Vou botar esse aqui. E vou botar essa melgueira. Ah, tchau! Salute. Tá? Eu vou botar essa melgueira aqui. Eu ia botar... Essa aqui não vai dar, porque é menor, ó. Tá vendo, gente? É bom sempre... O problema dessas caixas aqui é tudo irregular. Se compra a caixa de um, é do tamanho. Se compra a caixa de outro, é do outro tamanho. Dá pra passar? Fazer a melgueira? Dá. Tem espaço de dois lados. Tá? Aí eu vou colocar... Mas eu vou ter que cortar aqui. Tesoura, tesoura. Pra elas... Pra não bater ali a... A tampa. Não bater aqui, tá bom? Aí eu vou botar aqui no pontinho. Ó, vou botar aqui no pontinho. Aí tem que ter o espaço, ó. Pra elas passarem aqui. Mas hoje eu não vou alimentar, não. Eu já mexi muito. Pelo menos, gente, ó. Aquele... Vou botar outra fita aqui. Vou botar outra fita aqui. Não sei por que que isso aqui é mais... Tá mais lá. Tá? Vamos colocar outra fita aqui. Já vou tampar aqui. Já vou fechar. O que foi, bonitinha? Mamãe, você tá fechando demais, mamãe. Ó, quanto menos tiver essas coisas atrapalhando aqui... Melhor. Gente, se você não é inscrito no canal... Se inscreva. Deixa o seu like. Se quiser fazer pergunta, faz. Que a gente puder responder, já responde, tá bom? Um beijo aí para os médicos pernicultores de Colombo. Vamos lá. Tá mais bonitinha. Vamos passar a fita. Cadê a fita? Tava aqui a fita agora há pouco. Uma coisa que não pode deixar de ser que é a fita. Vígula na madrugada. Gente, eu tava com a fita. Aqui a fita. Ó, nessas horas a gente nem vê as coisas. É incrível. Você ainda tá aí? Essa fita é muito estreita. Tem que passar duas vezes, né? Ó, não vou mexer nos três dias. Tá bom? Vou ficar de olho nos florídeos. Beleza? Beleza. 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 É isso, gente. Dá o seu like, compartilha. Fiz aí o que você achou do vídeo. Fiz aí se ficou meio longo. Mas aqui eu já desliguei, né? A câmera para não ficar tão longo. Ó, esse aqui eu nem vou passar. Ah, não. Eu vou passar assim porque eu tirei. A fita tava molhada aqui do outro lado. Tava escorrendo. Tava meio líquido, né? Ela tava... Tava podre. Ela tava saindo por ali. E vocês viram o quanto elas propolizaram ali também, né? Tadinha. Elas fecham todas as entradas, né? Pra se proteger. Mas essa é a tubuna. A tubuna é bem, bem assim. Mas é bem trabalhadora. Os própolis dela, ó. Vai ser um própolis aí pra... Pra trabalhar. Não, tá? Muito bom. Beleza, gente? Agora eu vou levar ela lá no lugar. E elas vão, né? Já vão pra lá também. Beleza? Beijo. Fica com Deus. Vai que eu vou botar a caixa aqui, gurinha. Pronto, pronto, pronto. Ó, tão tudo aí esperando pra entrar. Pronto, ó. O módulo aqui, ó. Que nós trocamos. Né? Coloquei um módulo novo. E uma melgueira aqui. Beleza? Aí, isso aqui tá manchado daquela que tava estragada aqui em cima, né? Ó. Isso aí, gente. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.